Bom, e no Flamengo, o ídolo Adílio teve seu busto eternizado na sede da Gávea. Vamos ver essa matéria muito legal aí, ó. Coloca aí. O busto é de bronze, mas a carreira vale ouro. Ai, meu Deus, muita emoção, muita emoção, muita emoção mesmo. Um dia pra entrar pra história, um dia pra Adílio, ficar na história. Um dia dos avós pra nunca mais ser esquecido. Fico muito orgulhosa de ver onde meu avô chegou, ver a quantidade de gente que gosta dele. Ele é incrível como avô, como jogador, como homem. E eu sou muito alegre por ter ele como avô e por ser neta da Adílio. Fico muito feliz por isso. Depois de Zico e Leandro, foi a vez de Adílio ganhar um busto aqui na Gávea. E quando ele soube que seria eternizado no Flamengo, precisou se preparar muito psicologicamente pra esse dia. Ué, atenção, eu contei a parte regressiva e comecei com oito, né? Oito, sete, seis, cinco, até chegar no dia de hoje. Foi demais. Quer dizer, então hoje eu tô tranquilo porque eu me preparei muito pra poder, como se fosse uma decisão hoje, né? Papel na mão, camisa e celulares prontos pra registrarem cada momento vivido aqui hoje no Flamengo. Pedro, Rafael e Said não viram Adílio jogar, mas estavam ansiosos como numa arquibancada do Maracanã pra ver um dos melhores meio-campos da história do Flamengo entrar em campo. Foram 43 conquistas, entre elas três brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. E diante de tantas vitórias, não faltam aplausos nem elogios pra esse grande ídolo rubro-negro. O Adílio é uma pessoa muito especial. Ele foi o jogador que mais tempo ficou jogando pelo Flamengo. Ele começou em 1963 e terminou em 1987. É o terceiro jogador que mais vezes envergou a camisa rubro-negra. 617 vezes. Isso sem falar dos inúmeros gols, dos títulos que ele ajudou o Flamengo a ter. Quer dizer, é um pouco da retribuição, eu acho, nessa homenagem ao muito que ele fez pelo Flamengo. Acho que todos nós somos extremamente gratos à enorme carreira, à brilhante carreira que ele fez pelo Flamengo. Isso é só um pequeno agradecimento que nós podemos fazer pra ele. Fico muito feliz porque além de ter sido um craque, é uma pessoa, uma figura humana excepcional. Então, tá muito bem feito esse busto e homenagem, assim, merecidíssimo. O Adílio merece muito. É um dos grandes ícones aqui do Flamengo. Eu fico extremamente honrado de ver o meu compadre com o busto aqui nesta sala, onde todo torcedor, quando vem visitar o Flamengo, dá de cara com ele, com o Leandro, com o Zico. Isso pra nós é gratificante. O Adílio, a sua educação, a sua facilidade de jogar pelo Flamengo, representa toda essa classe toda que tem o sangue rubro-negro. É o Adílio. Eu gosto muito dele. Sou suspeito que eu amo o Adílio. Ele merece tudo, porque pra mim, foi o maior oito da história do futebol brasileiro de todos os tempos. Aos seis anos de idade, Adílio pulou o muro da gávea pra ir em busca de um sonho. E o juiz apitou o início desse jogo da vida, que durou muitos e muitos anos. E que um dos personagens principais acaba de ser eternizado. Eu apaixonado pelo clube de jogar do Flamengo, né? Um dia eu falei, pô, vou conhecer o Flamengo. Pulei o muro. Tinha seis anos de idade. Pulei o muro do Flamengo e cheguei até na quadra de futebol de salão, onde o Julinho Ulighelli me levou, né? Lá eu fui apresentado ao treinador de futebol de salão, na época, né? E aí eu peguei o colete do time de experiência, né? Aí eu marquei quatro gols, no outro dia eu já estava como titular do time, né? Então ali que começou essa minha história aqui do Flamengo. Foram 24 anos de clube aqui, né? Minha netinha sabe disso. Só três cartões amarelos e nunca fui expulso. Mas que bacana, hein? Três cartões amarelos e nunca fui expulso. Isso é legal, muito legal. E além do futebol refinado, né? É, eu fiquei feliz porque essa iniciativa da atual administração do Flamengo, maravilhosa. Entendeu? Tem do Zico, tem do Leandro, agora vai ter do Adil. Tem do Júnior. Não, vou atirar já foi, vai ter o do Nunes. E o próximo vai do Nunes. O próximo vai ser do Nunes. Entendeu? Então olha bem, e até agora o Vasco não fez a do Roberto. Deveria ter feito, deveria, porque o Roberto, a homenagem se presta quando está vivo. É. Porque eu sou favorável a isso. Agora Adilho, eu conheço porque eu vivi com ele do Flamengo, eu cobri o Flamengo. Adilho morava na Cruzada. Ele pulou o muro para treinar no Flamengo. Então é, é aquela simplicidade fantástica desde o tempo em que jogava. É verdade, é um cara muito educado, gente boa. Tem outras coisas, mas nunca foi bagaceiro, nunca foi nada disso com o Adilho. É verdade. Eu cobri o Flamengo durante o ano, daquele time que ganhava tudo. Então eu fiquei muito feliz. E disso, essa matéria valeu a pena a produção fazer esse evento que o Adilho merece. E agora vem aí a do Nunes, quer dizer, também. Em breve, do Nélio também, né? É verdade, quem sabe, né, Adilho? A gente fica bastante feliz porque o Adilho é um cara, assim, excepcional, o Adilho. O convívio com ele, hoje a gente convive lá no Master, a gente joga com ele. E ele tem uma ligação muito forte com o Flamengo, como o próprio Ronaldo falou, que ele morava na Lina Cruzada. Pulou o muro para poder fazer teste. E o Adilho foi assim, o Adilho, a primeira vez que eu fui no Maracanã, o Flamengo era recheado de craque, como o próprio Ronaldo falou. Mas aquele jogador que mais me identificou, que mais, assim, me encheu os olhos foi o Adilho, né? Até pelo jeito que ele jogava e pelo jeito que ele comemorava, que ele ia lá na geral. Então a gente tinha uma ligação muito forte com os torcedores. Eu acho que muito merecida, principalmente mais uma vez a diretora do Flamengo, está de parabéns por essa justíssima homenagem a esse grande craque, pessoa e ser humano que se chama Adilho. Só lembrando, né, Nérico, que o Flamengo na época treinava na Gávea. Hoje já tem o centro de treinamento. Agora eu vi a estátua de bronze do Adilho, é a cara do Adilho. Porra, tem uma no Maracanã que está escrito assim, Mário Joao Zagallo. Pô, não é o Zagallo nunca. Parece o Getúlio Vargas. Parece, não é o Zagallo nunca. Mas o Zagallo nunca. Tem até o pé ali, que eu não sei também que é do Zagallo. Não é, não. Agora, a cara não é do Zagallo nunca. É uma pena. É um monstro também do nosso... Parece o Getúlio Vargas, é que ele acha que trocaram. É bom dar uma olhada nisso lá, porque está ali no tour do Maracanã. A cara não é do Zagallo, não. Pegaram alguma estátua de uma ou outra e botaram com a placa do Zagallo ali. Então o cara que fez não conhece o Zagallo. O Zagallo, pô, 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 pô. É muito legal. Nérico está procurando o pé, né, para tudo quanto é lá, porque sumiu um pouco, apareceu um pouco, que tem a metade que está lá, a outra metade, procura a cara do Zagallo também, a estátua do Zagallo. Porque a que está lá não é dele, não.